E presidente, a senhora toparia ser a cabeça de chapa? Olha, eu acho que eu seria uma excelente presidente, entendeu? Porque eu amo esse país mais do que, assim, qualquer outra pessoa. Eu seria uma excelente presidente, eu amo trabalhar, eu não me beneficio de nada dos cargos que eu ocupo, então, assim, seria. Mas eu fico pensando se não seria melhor ter uma vivência maior, entendeu? Por exemplo, eu não vou, estou só dando um exemplo, tá bom? Eu não vou me candidatar a governo de São Paulo, porque se eu der esse exemplo aqui, hoje a minha vida já vira um inferno. Então, assim, não é isso. Mas, por exemplo, vai, quando eu me filiei ao PSL, o Major Olímpio pediu para eu me candidatar, antes do presidente me convidar a vice, o Major Olímpio me pediu para eu me candidatar ao governo do Estado de São Paulo. Vamos supor que eu tivesse me candidatado. Eu acho que tem grandes chances, tinham grandes chances, de eu me eleger. Eu teria sido uma boa governadora? Não tenho dúvidas, não tenho dúvidas. Mas, hoje, depois de dois anos como deputado estadual, eu tenho certeza que uma pessoa que passa pela Assembleia Legislativa é melhor governadora ou governadora do que aquela que entra direto, por melhor que seja, você entendeu? Tá compreendendo? Então, eu fico perguntando, seria uma boa presidente? Não tenho dúvida. Mas, no futuro, seria melhor presidente se tivesse, por exemplo, uma vivência no Senado. Entendeu? Porque aí você tem uma visão por dentro daquelas situações todas. Então, eu acho que sair à presidência é meio ganhando ou perdendo, tá? Ganhando ou perdendo. É algo meio irresponsável, sabe? Assim, é antecipar muito as coisas, sabe? Tô pensando alto aqui com você. Porque as pessoas têm me feito muito essa pergunta, né? Inclusive no PSL, inclusive colegas de outros partidos. É óbvio que eu fico lisonjeada, mas, assim, eu gosto de ser muito responsável, ter o pé muito no chão, entendeu? O Senado, então, poderia ser uma próxima etapa para, enfim, a senhora se preparar mais para frente? Poderia, poderia. Eu tenho uma dificuldade, porque eu realmente tenho... Sou muito, assim, de cuidar da família, entendeu? Pais idosos. Então, assim, ir para Brasília, para mim, é um desafio muito grande, né? Não vou mentir. Mas, talvez seja uma etapa muito importante, né? Claro, se eleita, né?